Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo o canal do Zé de Som. Pessoal, estou na rodovia PR272, saindo do trevo de Jabuti, sentido Pinhalão. Pinhalão, Tomazina, uma cidadinha que tem para frente. Espero que vocês gostem do vídeo, pessoal. Peço para vocês, desde já, que vocês se inscrevam no canal. Ajuda o canal a crescer, compartilhe, deixe aquele joinha, comente se vocês são daqui da região, Jabuti, Pinhalão, Japira, né? Tá bom, pessoal? Mas inscreve no canal aí, pessoal, não esqueça não de apertar o sininho aí, ó. Não vai pesar nada para vocês, não vai custar nada. Para incentivar a gente a fazer mais vídeos, pessoal. Ajudar a gente também, no caso, né? Ajudar o canal, né? O canal a crescer. Porque o canal depende da ajuda de vocês. E a gente procura fazer o melhor, né? Desde já, já mandando um abraço a todo o pessoal da região de Jabuti, Japira, Pinhalão. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Tomazina, que tá aqui para frente também. Vamos passeando comigo aí. Eu tô passeando hoje. Eu não conheço o local também. É a primeira vez que eu tô ouvindo. Então, passeia junto comigo. Conhece a cidade. Vamos conhecendo junto aí. Vamos entrar aqui na cidade de Pinhalão. Nunca vim pra cá, pessoal. Primeira vez. Então, eu tô passeando e vocês também. Vocês estão passeando sem sair de casa. Conhecendo a cidade comigo. Eu larguei a rodovia 272. Se eu fosse em frente, eu ia sair sentido Tomazina, né? Vamos conhecer a cidade de Pinhalão junto comigo. Eu não vi pra cá nenhuma na entrada, mas eu acredito que nós estamos na cidade de Pinhalão. Vamos virar aqui. Eu confesso pra vocês que eu também não conheço, pessoal. Só via falar da cidade. Então, eu tirei o dia hoje pra dar uma passeada e resolvi conhecer a cidade também. A cidade também vem de Pinhalão. Pinhalão também é uma cidade que tá uns 300 a 350 longe de Curitiba, pessoal. Então, a gente tá mostrando pra vocês. Então, a gente tá mostrando pra vocês. Às vezes a gente fala mais ou menos porque a gente também não tem certeza, né? A quilometragem certa. Tá bom? A cidade de Pinhalão. A cidade de Pinhalão, acho que tem quase 7 mil habitantes. Vou mostrar só um pouquinho pra vocês. Vou mostrar só um pouquinho pra vocês, pessoal. Acho que não tô vendo. Acho que não tô vendo o rio. Tô vendo um buraco aí só. Tem um cara que tá brabo aí comigo atrás porque eu tô devagar, né? Tô passeando e as pessoas... não tem como ele passar pro outro lado, né? Cidade de Pinhalão, pessoal. Vamos entrar aqui. Vamos tramar um pouquinho da cidade pra vocês, pessoal. Eu acredito que aqui eu vou lá pro centro da cidade também. Passeia junto comigo aí, pessoal. Tô vendo a cidade de Pinhalão, Paraná. É norte do Paraná também, pessoal. Tem uma casa pra vender à esquerda. Aqui parece que já é uma avenida principal. A água de pecuária esquerda. A água de pecuária esquerda. Mercado, mini preço. Acredito que é o centro comercial também. Aí o pessoal pede pra mostrar, mas quem não conhece tem que tá procurando. Eu não sei se ali é um restaurante que eu tô afim de almoçar e não acha um restaurante. Vou subir aqui a praça da igreja, sair na igreja católica. Vamos vendo aí pessoal de frente a igreja católica. 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 O pão principal é pepinha lam. Aqui eu já não vi o nome da avenida, vamos ver se nós vier mais para frente para falar para vocês. Aqui nós estamos na rua José Pedro Santos, não sei se é Pereira, que é. Do lado esquerdo tem o hospital, eu acho que é o hospital mesmo. Então do lado direito a Igreja Católica, eu vou virar o carro aqui para nós voltarmos pela outra avenida. Tem um terreno para vender aqui, talvez se você estiver interessado aí já tem um terreno aqui, fica perto do lado da Igreja Católica. E aí E aí E aí Ristorante mesmo que é bom, até agora não encontrei pessoal, e está na hora do almoço. Olha aqui. Só lembrando vocês pessoal, estou em Pinhalão. Pinhalão Norte do Paraná. Acredito que é Norte também. Vou virar ali embaixo. Então pessoal, esse vídeo vai matar a saudade de vocês, que faz muito tempo que não vem para cá. Talvez até o pessoal que mora aqui não conhece direito a cidade. Então assistindo meus vídeos, as pessoas vão vencer melhor. Ou eu nunca passei naquela rua. Desse tipo de coisa. Tchau. 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 Mostrando mais um pouquinho aqui a avenida de frente a dar de frente com a igreja católica, né? Mas não passei, agora é a primeira vez que eu tô passando aqui. Tem um mercadinho aqui do lado direito. A padaria, se crede do lado esquerdo. Um bar com uma mesa de snook ali pra todo mundo jogar. Pessoal, eu vou retornar aqui. Eu já passei, mas vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. E a saída da cidade. Tá bom, pessoal? Acompanha aí. Acredito que eu já tô saindo fora da cidade. Espero que vocês gostem do vídeo da cidade de Pinhalão, pessoal. Passeia junto comigo. Pessoal, mais uma vez, eu lembrando vocês aí. Não esqueça de se inscrever no canal. Não custa nada. Vocês não precisam... Não precisa pagar nada, desembolsar nada. É só apertar o sininho aí. Então, aqui eu tô saindo, se eu não me engano, na rodovia outra vez. Vou encostar o carro aqui pra encerrar o vídeo. Pessoal, espero que vocês gostarem do vídeo. Um abraço a todos. Todos ficam com Deus. Nós encontramos no próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser, um abraço. Fica todos com Deus.